Bom dia, família cibiteiro do Nordeste oficial, tamo junto aí rapaziada Vou tá compartilhando com vocês aí rapaziada mais um vídeo top aí pra nossa coleção aí Amigos Cibiteiros do Brasil O vídeo hoje aí é do nosso amigo aí Jojó Quem viu o vídeo do seu cibite aí, o Brabo Cantando muito aí no passeio, vocês vão acompanhar aí, beleza? Deixa aquele joinha, comenta aqui abaixo o que é que você achou do vídeo Não esquece de me seguir lá no Instagram, tá rolando sorteio Como também rapaziada, vai lá no canal parceiro aí, amigo Carlão Placas Vou tá deixando o link aqui do Instagram, como também do canal parceiro aí, Carlão Placas Valeu mano, é nóis, vamos ao vídeo Fala meu parceiro Zé Olha o Brabo aí, ó Com o homem tá, velho O cara tá doido É o Brabo aí, ó Canta aí meu pai, que ele veio É, porra Canta aí É, desse jeito É, desse jeito É o Brabo De manhã cedo E no trabalho aqui, ó E o bichão aí, ó Osado todo Quem tem negócio de agonia não O cara é o Brabo aí, ó O cara é brabo mesmo Canta aí, pai, lá Pra ele ver É, porra É, desse jeito Canta aí, vá Negóis Valeu Valeu meu parceiro, toma junto E aí E aí E aí E aí